Eu adoro uma pequena comunidade que foi todo mundo e mostro de culpa a realidade Dispensar os vagos, deslizando o Brasil, em frente, na dança, dançando os cantantes no cantador, e a chaveza que enche de liberdade, o povo me pede vontade Deixando o seu aluno, você vai, não deixe o meu amor Ei, Gisele, ei, Gisele, ei, Gisele, eu vou demorar o amor Ei, parou, ei, parou, ei, parou, ei, parou Ei, parou, ei, parou, ei, parou Ei, parou, ei, parou Ei, parou Amém. 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 Amém.